A fixação das crianças pelo uso de aparatos tecnológicos, como smartphones e computadores que lhes permitem acessar as redes sociais e até mesmo o Google, tem feito com que os alunos leiam cada vez menos os livros. É o que indica um estudo realizado na Grã-Bretanha. De acordo com a pesquisa, fora da escola, as crianças estão mais suscetíveis a navegar na internet ou enviar mensagens aos amigos do que lerem livros. Tivemos a oportunidade de conversar com uma professora de Sociologia, que expôs pontos positivos e negativos sobre a prática. Hoje, a questão da modernidade chegando, as tecnologias chegando, e aí os alunos preferem a questão dos celulares do que o próprio livro. Em sala de aula, a gente trabalha muito essas questões, a questão do livro, do material didático, mas eles, os alunos, eles preferem pela tecnologia que é o celular. Em sala de aula, a gente não tem essa questão do monitoramento com os alunos, mas é difícil a gente controlar a questão do celular. Mas alguns alunos buscam essa pesquisa por até facilitar a vida deles, eles acham isso. Mas os professores, a gente não acha legal essa questão do celular, porque falta a questão do monitoramento com o aparelho. Ao fazermos esta matéria, de cara pudemos perceber a interação dos alunos com smartphones e computadores para realizarem suas pesquisas escolares do que irem até uma biblioteca em busca do livro. Todos eles disseram que a melhor parte de tudo isso é a praticidade e rapidez que a internet proporciona na hora de obter mais conhecimento. Hoje em dia tudo ficou mais fácil, porque em vez de a gente ir agora na biblioteca procurar o livro, procurar encontrar o conteúdo que a gente está tentando descobrir, a gente pode usar agora o celular, que é muito mais viável, mais rápido e prático. E ainda é uma situação, antes era o computador e agora tem o celular que torna ainda muito mais fácil essa situação de vocês terem que encontrar a pesquisa que vocês querem. Nesse momento o que é que você está fazendo aí? Fazendo a pesquisa agora. Ou seja, está usando já o smartphone para poder complementar o seu trabalho. É, de forma mais rápida, fácil e prática. Eu acho que é a nova atualização, agora estamos com vários tipos de tecnologias novas e mais avançadas e mais fáceis de se encontrar. Facilita muito a nossa pesquisa. Quando vem aquela palavra difícil de saber o significado dela, vocês pesquisam no celular através da internet? Sim, nós pesquisamos às vezes o dicionário da internet ou até mesmo o da biblioteca. Onde é mais fácil? Internet. Eu, particularmente, uso mais uma rede social. Uma rede para me comunicar mais e para me fazer pesquisas escolares. Porque ultimamente é o que o jovem tem buscado. São essas redes sociais que estão na atualidade e entre outras coisas. Quando eu quero pesquisar alguma coisa e mais aprofundado dentro do assunto ou quando o professor passa um conteúdo mais aprofundado, aí eu dou uma pesquisada rapidamente numa biblioteca ou em livros mais aprofundamente. Eu, particularmente, eu pesquiso mais em celulares. Mesmo com todos esses pontos colocados durante a matéria, ainda assim, encontramos um homem que não deixou a tecnologia se tornar sua principal fonte de busca pelo conhecimento. Estava lendo um livro e falou sobre a manutenção desse hábito. Adriano, nesse momento você está lendo um livro sobre o que aí? É... História do Brasil. Olha, tem muita gente que prefere ir no computador, fazer pesquisa pela internet, através de celular, smartphone, mas você prefere o livro. É, acaba de lançar uma ideia, certo? Pode ser melhor, né? A importância de manter essa cultura de ler o livro. O livro é porque ele contém relatos, né? Os relatos antigos. Apesar da modernidade, você é uma das pessoas que preferem, optam pelo livro, né? Nesse momento, você vem aqui, frequentemente, na Biblioteca Municipal, atrás de conhecimento pelo livro? É, justamente. É porque eu ia passando e eu lembrei de um assunto. Eu encostei para... Em busca de um assunto... Isso, de um conhecimento. Ou seja, poderia pesquisar pela internet, mas está aqui ao lado do seu bom e velho amigo, o livro. O livro, o livro. Perfeito livro. Livro é cultura. E, diante disso, fomos conversar com a presidente da Fundação Pedreirense de Cultura de Pedreiras, a respeito dos livros que a cada dia ficam mais no esquecimento dos alunos. Ela nos falou com preocupação sobre esse ponto, que deve ser mantido, apesar do crescimento tecnológico. A gente vê com muita preocupação, principalmente, quando nós levamos essa sua colocação, pela questão do Enem. Você sabe que o Enem é a forma que os alunos têm, que os jovens têm, ou não jovens, de adentrar para a universidade. E, ao longo da história, do tempo do Enem, o que nós percebemos é uma queda na questão da redação. Porque a redação é fundamental, inclusive, é a redação que dá ao aluno o maior número de pontos. E o fato dos alunos, desses meninos que vão prestar o Enem, não terem mais contato com o livro, isso tem dificultado a sua inserção na universidade, exatamente, por conta dessa nova modalidade de leitura que eles têm, que é via computador e celulares. Isso, até a forma de escrever é diferenciada, porque eles não escrevem as palavras corretas e nem escrevem as palavras todas. E a maior forma da pessoa aprender para fazer uma boa redação, para fazer uma boa leitura ou escrever bem é o livro. E isso, essa nova modalidade de comunicação tem afastado esses alunos do livro, infelizmente.